Mais um ano está chegando ao fim e graças a Deus e a sua companhia tivemos muitas conquistas. Muitas portas se abriram, inclusive as portas da nossa gratidão. Isso fez com que nos tornássemos uma grande família. Por isso desejamos um Natal mais do que especial e um ano novo repleto de conquistas para você, sua família e todos ao seu redor. Queridos e queridas, grande beijo para você e nos encontramos em 2024. Beijo! Beijo!